Música Esse é o estádio, ele foi reformado, esse é o estádio tradicional de Moscou, foi reformado para ser sede da final da Copa do Mundo. Exatamente, é um estádio que foi sede da Euro de 1960, inclusive, é... Já teve aí, Lede? Não, não, nesse não, foi construído em 1956, ele fica a 5 quilômetros do Crêmio. Rússia e Brasil, Luz Niki, dia 23 de março, Brasil, entrando de vez no clima da Copa do Mundo, entrando no palco da grande final. Você ligado no Sport TV, mais de uma hora de aquecimento, não perdeu nada, todo um aquecimento especial, a música da FIFA bombando. Tem Brasil e Rússia em Moscou. A Pito Juiz tem bola rolando, saída da seleção brasileira do Brasil com seu bonito uniforme azul, esse é Marcelo, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. ...pela neve, porque consideraram o campo muito duro. Olha a bola tocada para o Gabriel, bateu, defendeu aqui em Fev. Gabriel Jesus perde uma boa chance no início do jogo, logo aos 4 minutos. Foi lançado nas costas da marcação, então é o experiente goleiro aqui em Fev. Gabriel Jesus finalizando, defesa do goleiro russo. Agora o Brasil tem que explorar esses lances, por quê? Porque quando você tem uma defesa com 3 zagueiros e 2 laterais lá afundados, e a gente só tem um centroavante com o Gabriel Jesus, vai sobrar gente por trás. Daí para Daniel, o Willian está livre, Daniel bateu para o gol. Tiro de meta para aqui em Fev. Finalização do Daniel Alves. Lembrando que a seleção russa pode chegar a ter... Domina no meio de 3, Gabriel Jesus caiu. Fica sentindo o jogador brasileiro. Está sentindo bastante aí o Gabriel Jesus. Problema no tornozelo direito. Está sentindo demais o Gabriel Jesus. É, é um risco, né? Agora, perguntaram... Primeiro amistoso do Brasil no ano. O Brasil se preparando para a Copa. Filipe Coutinho na cobrança. Tem cruzamento, toque de cabeça no meio do gol aqui em Fev. O Brasil tem excelentes cabeceadores. Cabeçada foi do Casimiro. Chamando o talento de Marcelo. Tem cruzamento do Marcelo. Toque de cabeça. Cabeçada do Gabriel Jesus para a defesa do Joaquim Fev. Willian entra na grande área. Ainda o Willian ajeitou. É para bater para o gol. Chutou o Willian. Teve desvio no meio do caminho. Marcelo. Douglas pediu a bola volta no Filipe Coutinho. Ajeitou para bater para o gol. Coutinho. Defesa de Joaquim Fev. Sobre o Paulinho. Depois de um início de temporada avassalador com a camisa do Barcelona. Tem perdido espaço. Tem ficado no banco de reservas. Passou na boa. É do jeito que ele gosta. Douglas adiantou. Faz o toque. Chegou no Willian. Chegou na boa. O Willian bateu. Chute em cima do Joaquim Fev. Bela arrancada do Douglas. Bateu mal. Num jogo como esse poucas chances. Casemiro. Dividiu. Bola para a Rússia na entrada da grande área. E a primeira finalização. Falando em números. Bola fácil para Alisson. Smolov. Golovim pede. Smolov. Vem para o meio. Chegou a marcação tripla em cima dele. Smolov. Perdeu o tempo a Rússia. O ataque ainda é perigoso. Chute. Alisson faz a defesa. Escanteio. Não dá para vacilar e entregar uma bola de graça assim. Foi um contra-ataque de três contra três. Bola rolando 68% do tempo. O Brasil quer o gol. Coutinho. Boa bola. Para o Douglas. Bateu. Na rede. Pelo lado de fora. No chute do Douglas Costa. Tiro de meta para aqui em Fev. O Douglas pede um escanteio. Boa bola. Esse é Golovim. Faz o toque no meio. De calcanhar. Lindo lance. Linda jogada da Rússia. Olha a Rússia chegando. A Rússia se animando. Caixa para realizar, investir e tudo o que precisar. Olha o cruzamento. Perde uma grande chance. A seleção da Rússia. É com o Miranchuk. Ficou cara a cara com o Alisson. O Brasil errou na saída de jogo mais uma vez. Daniel Alves. Tenta o lançamento. Uma jogada para o William. Toque de primeira. Sinaliza ali com o Gabriel Jesus. Pedir a penetração do Gabriel Jesus. A bola ficou fácil para o Joaquim Fev. Mais uma vez os laterais tendo participação. São os jogadores que mais espaços têm. Tanto o Dani. É a linha mais escura, marcação mais escura que o Roger citou. Dali para trás só da Rússia. Jesus, o toque. Beleza de bola. Dá para o Paulinho. A deixada do Paulinho deu uma quebrada na marcação russa. William na cobrança do escanteio. O Brasil tenta no jogo aéreo. O cruzamento passou pelo Thiago. Toque de cabeça para o meio. Termina o primeiro tempo. Tite queria esse treinamento. Está encontrando muita dificuldade na seleção do Brasil mais uma vez. Saída da Rússia no segundo tempo. Ninguém mudou. Mauro Naves no gramado. Roger Flores. Lédio Carmona. E você. Sempre você conosco. É bom demais. Dispara pela direita. Douglas abre a jogada na esquerda. Pode ser perigoso o contra-ataque. William está livre. Douglas viu. Faz a virada para o William. Chegou nele. Ajeitou. Tocou Paulinho. Perdeu. Coutinho para fora. Ótimo contra-ataque da seleção brasileira. Com o Douglas Costa virando para o William. Paulinho cara a cara. Defendeu a Kim Feb. Coutinho no rebote. Sobra na entrada da grande área com Casimiro. Tiro de meta para a Kim Feb. Douglas Costa trabalhando muito no início do segundo tempo. Cruzamento para a entrada da grande área. Era para o Paulinho. Tem sobra. Tem Dani batendo para o gol. Vem Gabriel Jesus. No lance individual. O William bateu de primeira. Desviou. Defesaça do Joaquim Feb. Coutinho não acreditou. Joaquim Feb levou praticamente uma bolada. Defesa do goleiro. Ele sorriu. Tomou uma bolada. Chamando o William. Tem cruzamento. Tentativa de cabeça do Thiago Miranda. Gol. É do Brasil. Miranda. Os zagueiros trabalharam bem. Miranda bem colocado. Oportunista. Gol de zagueiro. Sorriso do Miranda. Veja mais uma vez. Cruzamento do William. Um Brasil. Zero Rússia. Por vários ângulos. Miranda estava bem colocado. Depois da defesa do Joaquim Feb. Ficou livre. Um a zero Brasil. Brasil. Ótimo passe do Thiago para o Felipe Coutinho. Se livrou da marcação. Coutinho ajeitou. Vem driblando. Fez fila. Coutinho bateu para o gol. Paulinho defendeu aqui em Feb. Estava valendo tudo isso. Valeu a finalização do Paulinho. O Brasil pressiona. Felipe Coutinho na entrada da grande área. Ainda Coutinho. Faz o toque. Marcelo não chegou. Jesus não foi. Jogadaça. Roger Flores. Faz o toque. Beleza de bola para o Marcelo na entrada da área. Paulinho puxado. É pênalti. É pênalti. Pênalti. Paulinho puxado. Pênalti para a seleção brasileira. Felipe Coutinho batendo pênalti. A chance do segundo é pênalti. Coutinho bateu o pênalti. Gol. É do Brasil. Felipe Coutinho deslocando aqui em Feb. De pênalti. O Brasil chega ao segundo com o Felipe Coutinho. Dois Brasil. Zero para a Rússia. Marcelo. Ótima bola. Tem condição legal ou não? Impedimento de Gabriel Jesus. Douglas Costa pela esquerda. Levanta a cabeça. Tem cruzamento. Tem desvio. Akin Feb. Soco para a entrada da grande área. Domina com grande categoria o Willian. Dribuou na linha de fundo o Willian. O cruzamento. Paulinho. Gol. É do Brasil. Paulinho de cabeça. Mais uma grande jogada do talento brasileiro do Willian. Abriu espaço. Clareou o lance. Botou na cabeça do Paulinho e falou. Faz Paulinho. Terceiro do Brasil. Veja aí o Willian. Gol praticamente vazio. Paulinho. 3 a 0 Brasil. Finalizar. Thiago na cobertura. Roger Flores. Só para fechar o raciocínio. Não. Só para lembrar que o Paulinho foi o artilheiro da seleção no ano passado. Cinco gols. Zagoev. Boa bola. Lá vem a Rússia. A Rússia querendo o primeiro gol. Zagoev domina. Dribla. Bate para o gol. Para fora. Tiro de meta na jogada do Zagoev. Se deu mal nessa postura, nessa ideia. Mas a Rússia quer o seu gol. Bola cortada para o meio. O Alisson faz a defesa sem muito problema. Faz a distribuição. É para o Douglas Costa. Ajeitou. Perdeu o ângulo. Ainda Douglas. O toque para o Willian no canto. Pressão do Brasil. O Brasil querendo o quarto. Renato. Daí para Marcelo. O cruzamento. Tenta o cruzamento na segunda trave. Sobra de Willian. Tocou mal no meio. Olha a chance. Thiago tirou. Miranda tirou. Não entrou a bola russa. Num vacilo do Brasil. Quase o gol russo. Golovim. Trabalharam muito bem. Agora defensivamente Thiago Silva e Miranda. O Marcelo. Lá vem Marcelo com habilidade. Daí para Douglas Costa. Avança. Vai entrar na grande área. Douglas trabalhando com o Fred. O Brasil quer o quarto. A bola vem de pé em pé. Wagner pegou mal na bola. Zirkov na cobrança. Vamos ver quem bate. Zagoyev. Sport TV. Somos todos campeões. TV Samsung 4K. Aplicativo exclusivo. Entrada da grande área. Ainda ele. Ainda Firmino. Chutou. Duas tentativas do Roberto Firmino. Renato Augusto queria o passe. Exigindo esses lados. Com Marcelo e com Daniel Alves. Termina o jogo. Fim de papo em Moscou. 3 Brasil. 0 para a Rússia. Música. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri